Dando mais uma chance para os Três Lagoenses que ainda estão com seus impostos atrasados, a Prefeitura de Três Lagoas prorrogou novamente o prazo para o cidadão aderir ao Programa Especial de Parcelamento Incentivado, o PEP. Inicialmente o prazo se encerraria no dia 30 de setembro. Agora os contribuintes terão até o dia 9 de dezembro para aderir ao PEP e quitar suas dívidas com o município. O diretor de tributação, Emerson Barbosa, explica o porquê da decisão. Essa decisão vem levando em consideração a economia do país, que ainda está se recuperando devido à pandemia, dois anos difíceis que a gente teve aí. E o prefeito, Ângelo Guerreiro, reuniu toda a equipe e verificou que dava para a gente dar mais esse prazo, mais essa prorrogação para os contribuintes estarem se adequando com as suas contas junto ao município. Desde o início do funcionamento do programa, Três Lagoas arrecadou mais de 11 milhões de reais com pagamento à vista. E com pagamento parcelado, Três Lagoas já contabiliza 14 milhões de reais de contribuintes que ainda deverão pagar os seus impostos atrasados. Isso, o PEP tem uma dívida, a dívida ativa do município gira em torno de 250 milhões. Então seria uma utopia a gente receber tudo isso. Claro que a gente também não pode falar que vai receber 10, 20%, porque é um programa de adesão. Depende do contribuinte vir aqui e aderir, né? Então a gente espera chegar no mínimo aos 25 milhões arrecadados com o PEP. O diretor explica quais são os impostos que mais têm adesão ao programa. Os principais impostos que o pessoal vem fazer a regularização é o IPTU e o ISS, Imposto Sob Serviço. Os outros impostos também são alcançados pelo PEP, menos as multas do artigo 41, que é multas do artigo 41, são multas que as empresas que foram fiscalizadas, elas desobedeceram algumas normas e foram multadas por isso. E multas de TBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. As outras taxas, impostos, todas entram no PEP. E mais as mais procuradas realmente são de IPTU e ISS. Qual que é o benefício desse programa? Ele tem quatro faixas de benefícios. Para pagamento à vista, tem 70% de redução da correção e de 90% de multas e juros. Parcelado de 2 a 12 vezes, a remissão de 50% no valor da correção e de 60% da multas e juros. De 13 a 14 parcelas, o desconto vai de 40% do valor da correção e 50% da multas e juros. E a última faixa, que vai de 25 a 36 parcelas, o desconto é de 30% do valor da correção e de 40% do valor da multas e juros. Emerson Barbosa destaca a importância dos contribuintes aderirem ao PEP porque não se trata de um programa anual. Não, o nome já diz tudo, né? PEP, Programa Especial de Parcelamento ou Pagamento Incentivado. Então, ele não é uma coisa rotineira, ele não tem todo ano. Engana-se quem pensa que todo dezembro vai ter um refiz, né? Mas normalmente chamado, vai ter um refiz ou vai ter um PEP. Não, ele é especial, ele não pode ser feito todo ano. Esse, por exemplo, já durou praticamente um ano, desde o dia 17 de janeiro até o dia 9 do 12, 11 meses praticamente. Provavelmente, nos próximos dois anos, a gente não consiga fazer algum programa de pagamento com esses incentivos. Para aderir ao programa, o diretor explica como funciona. A gente está aberto aqui na Avenida Rosário Congro, 285, das 7 às 17, direto, não fecha para almoço. Pode estar tirando informações através do nosso WhatsApp, que é o 992 14 0222. Deixa eu ver se eu não estou enganado aqui. Através do 392 9 11 21, através do e-mail tributacal.ms.gov.br e o WhatsApp, somente para mensagem, tá? É o 992 14 0322. Através desses canais, a gente consegue estar informando as pessoas com respeito a valores, mandando simulação, tudo isso daí. E a gente pede que as pessoas, quando já forem vir aqui na tributação, já tragam a cópia do seu CPF, do seu RG ou da sua CNH, ou até da procuração, se não for a própria pessoa, né? Se estiver procurando o imóvel de outra pessoa, juntamente com o talão de água, luz ou telefone. De preferência, da luz, que já vem com o CEP e o endereço fica mais completo.